Música Música Você é louco, mano. Aí, Cobb, rola acrobacia lá, mano. Quero ver. O que é isso, mano? É uma marista. Isso é uma pessoa como perista, né? Abra a janela aí e joga uma moeda pra ele. Abra a janela e joga uma moeda pra ele. Quero ver o que ele faz. Nossa. Atuar quando? Fogo. Peraí que não filmou. Chegamos, galera! Chegamos, não tem que conseguir. A galera já tá uma filé pra descer todo mundo. Já. Isso aí. Chegamos. Pé no chão de Curitiba. Raul, Raul, Raul. Agora é a hora de pegar bagagem de viagem e levar até o evento que é logo ali, né? É logo ali, ó. Cadê? Logo ali, ó. Tá vendo? Ó. Logo ali. Pouca coisa pra andar, né? Pouca coisa pra andar. Pouca coisa pra carregar. Pouca coisa para a gente. Caio. A gente ativou o alarme do bagulho ali. Alô, volta, volta! Corra, volta! Aê, Zeca. Salve, salve de Tokaboris mano! Eita bom? Oh meu, Curitiba é nóis! É isso aí galera, chegando aqui no World RPG Fest 2015 em Curitiba Olha o tamanho desse lugar Muito bem organizado Coisa pra caramba A gente chegou aqui com uma hora de evento Já tá lotado isso aqui Muita gente jogando já em card games, nas mesas, os board games A galera da Roleplay já tá aqui Esquematizando as mesas, aonde que a gente vai jogar Olha lá, Retropunk Muita gente por aqui Estão de la Roleplayers Estão de la Roleplayers Estão de la Roleplayers Estão de la Roleplayers Estão descansando vários RPGs New World na editora, com stand lindo Vamos lá, a galera está muito cheio nisso. Muita gente. Rambam de touro aqui, está bom. Fala galera da Jambu! Eu mesmo, jogo desde a primeira edição, em termos que eu olhei, eu deduzi, mas eu olhei, muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.